E aí, voltamos com mais Total War Troy. É o seguinte, galera. Será que esses caras vão declarar guerra contra mim? Esses caras são perigosos aqui do lado, né? Se eles declararem guerra contra mim, eu tenho o Diomites aqui que pode vir por aqui e tomar isso aqui. E eu tenho esse exército que pode tomar isso aqui. Só que tem uma questão. Esses caras aqui podem me atacar também, né? Deixa eu vir pra cá. Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou vir pra cá. Se esse cara subir aqui e tomar isso aqui, aí não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer. Mas aqui embaixo eu consigo defender se eles resolverem um ataque meio idiota aqui. Vamos lá. Acho que não tem muito o que a gente possa fazer nesse turno. Eu já vou começar passando aqui. Simbora, galera. Ok. Aquele exército guarnecido resolveu nos atacar. Vamos se defender dele aqui? Vantagem a gente tem aqui. Eles têm números, mas a gente tem umas unidades com qualidade bem melhor do que a deles. Vamos lá. Simbora. Tá chovendo, cara. Que droga. Vamos ter que lutar na chuva. Na chuva, a fadiga afeta a gente um pouco, né? Vamos lá. O inimigo está recebendo reforçamentos. Vamos ir direto pra cá. Guerreiro de clava renomado. É, os caras têm umas unidades boas, né? Esse herói aqui é nível alto, se eu não me engano. Ele aguenta tancar umas porradas aqui. Eu estou na chuva. A chuva faz a gente andar devagar também, aparentemente. Acho que não. Acho que ela só faz a gente demorar a recuperar a fadiga, né? Onde seria melhor lutar? Aqui ou aqui? Acho que aqui é melhor. Eu vou deixar que eles venham pra cima. Eu não vou subir colina. Cara, três comandantes, cara. Um, dois, três. Puta merda, mano. Eu não sei se eu vou pra cima do combatente ou se eu vou pra cima dos defensores. Acho que os defensores são mais fracos, nesse caso. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Sério que vocês estão atacando já? Vamos fazer isso! Eles estão prontos. Deixa eles gastarem munição um pouquinho, né? Protege aqui o flanco. Vou usar os machadeiros aqui no canto. Maluco, olha o trovão. Vжol! A Tageira! Ataxir! Atexir! Atexir! A растir! Atexir! Atexir! Guiont! Atexir! Ficcinco barra em unacida! Atexir! 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 Bersir! Tô quase conseguindo o buff aqui 45 que precisa Primeiro vou usar o mais fraquinho Que aumenta o dano da gente Depois eu uso o mais forte Vou tentar acabar com os fundeiros Cara Eles estão sempre numa posição Por que eles tem um range maior Por que o meu fundeiro não tem um range bom Por que esses caras aqui Tão caindo na porrada Bufa todo mundo Aê Tá funcionando aqui a batalha Por enquanto Ó o cara flanqueou a gente aqui Aí não doido Aí não Aí não né O cara vai lá e flanqueia a gente do nada Vou meter pedrada aqui Ataque esse maluco aqui Olha isso cara Lanceiram tudo filho da puta Cara Pelas costas Aqui eles vão fugir Boa Ei travada Fudida Beleza Dá o debuff em geral A travada A travada foi engraçada Deu uma travada Aí a música volta Eu uso o buff Foi engraçado Bufa o dano geral Bufa o dano geral Moral Esses fundeiros Esses fundeiros vão tudo embora Daqui a pouco É muito bom ter Um general Que bufa as tropas Caralho Voltou Eles voltaram Eles voltaram Como é que pode Expulsamos os caras de novo Os caras voltam mano É impossível O general deles também é muito forte Beleza Conseguimos Expulsar todos os inimigos Estavam enchendo o saco Acabou mano O que que tá faltando aqui Vitória Meu irmão Eu vou terminar de matar esse cara aqui Foi uma baita de uma batalha essa daqui A gente segurou os caras Mata aqui Mata aqui Não deixa eu fugir não Mata Mata Pronto GG Ok Não morreu ninguém Vamos curar todo mundo Que sobrou Emboscada revelada Emboscada revelada Olha Os caras atravessaram aqui Mais saques Olha isso aqui Olha isso aqui Tem Dardanios aqui Olha que filha da puta Os caras vieram até aqui Vou matar esses caras aqui Correu né filha da puta Velho Não dá pra ter um exército gigante Correndo por aqui né Pronto Mata Acabou Os caras invadiram nosso território Sem medo né Brincadeira Eu imaginei Eu imaginei que eles fossem Dar a volta Sei lá De Omides Caramba Agora que eu tô vendo Os Dardanios confederaram Por isso que eles atacaram A gente aqui Meu amigo Puta merda Vou ter que tomar aqui A cidade deles agora Os Dardanios Simplesmente confederaram-se O gigante vai morrer Tá Fica aqui um pouquinho Eu não quero perder o gigante Eu vou atacar esse settlement Manualmente Manualmente Pronto Aqui é meu Esfoliar e ocupar Desse jeito a gente recupera A vida do personagem Que foi perdido Aqui Recuperar unidade Não Eu não quero recrutar Unidade não Caramba Tem mais um settlement Ali em cima Vou precisar De mais lanceiros Aqui Talvez Deixa eu ver Vou segurar um pouco Aqui Depois eu faço O gigante vai morrer Mas o gigante Não é dos mais fortes Eu tava aqui pensando Não tem problema Em perder o gigante Batalha noturna O gigante ainda vai morrer Cara Como que o gigante vai morrer? Acho que muita lança Caguei Beleza Tomamos aqui Larissa tem unidades boas Pra gente recrutar Eu acho que vou mandar embora Esses caras aqui Tchau Eu não vou mais usar gigante Eles tem uma Tem uma ilusão De que eles são bons Mas eles não são Vou usar fundeiro De elite Aqui Com o exército Do Diomides E Talvez Uma carruagem Vamos lá Uma carruagem Se os inimigos Resolverem nos atacar Ótimo pra gente Se eles resolverem subir aqui E encher o nosso saco Ótimo Pronto Dei upgrade aqui Eu acho que eu posso Colocar uma guarnição Aqui também Acho que a guarnição Daqui Não aguenta Um ataque Humilhar os mortos Isso aqui são técnicas Boas de defesa Tomara que o O meu aliado Micenas Faça alguma coisa Porque Esses caras Vão acabar comigo Mano Se eu simplesmente Ficar tomando surra Trinca Trinca Precisa de upgrade Pra não ficar Atrás dos outros Né Bronze Eu já tenho Bastante Né Bronze Eu tenho muito Bronze Cara Na moral Vou dar upgrade No que já tem Ao invés de Eu posso até criar Aqui um negócio De recrutamento De De gigante Porque tem gigantes Nessa região Acho que eu vou criar Só pra gente ter Uma vanguarda de gigante Aqui Pra quando precisar Recrutar também Né Porque a gente Perdeu o gigante Aqui em cima Né Então mesmo que eu não Vá usar Talvez Ter isso aqui É importante Vamos entrar aqui Pronto Eu acho que eu não vou Conseguir defender Esse lugar não Não dá nem pra Recrutar Sete aqui Três aqui Talvez eu consiga A guarnição daqui É fraca Mas eu acho que Talvez eu consiga Defender Vamos lá Menelau Eu tô recrutando Um exército Mais profissional Aqui com ele Eu tô recrutando Aqui Dois lanceiros Pesados Os fundeiros Renomados São Medianos Depois eu vou Tá trocando Esses caras Aqui Pelos Espadachins Mais fortes Da facção Só que eu vou Precisar Dar upgrade No prédio Aqui né Vai precisar Tá nível alto Isso aqui Espadachins E também Vou ter que Trocar os Escudeiros Né Vamos lá Acho que eu consigo Tomar esse lugar Aqui fácil Leave None alive Beleza É meu Uma coisa interessante Os meus inimigos Caramba Ah Eu tinha desfeito Tudo aqui Né Aqui Acho que eu vou Querer Mais recursos De madeira Ou eu construo Um templo Para um deus A deusa era Dá bônus De Tempo De Tempo De Construção Eu acho Que zeus Seria melhor Mano Ou Poseidon Poseidon Dá Dá o recrutamento De unidades Mais fortes Alcança de movimento De campanha No mar Não é interessante Recurso Recurso de alimento Espolio Recrutamento De ciclope Eu estou cagando Para esses recrutamentos Na moral Ares já está no máximo Atena Seria interessante Eu vou colocar Um templo de Atena Nessa região Vamos lá Altar de Atena E acho que só Não vou fazer mais nada Aqui não Vamos ver o que sobrou Decreto disponível Essa região Está com insatisfação Alta Vamos colocar Custo de construção Baixo Esse cara Tem que vazar daqui Vamos pegar Aquele Aquela marchada Ruchada Aqui Cadê o próximo Cara que está Fazendo cerco Não Ih Eu recrutei Esse cara Para que? Acho que eu recrutei Esse cara Porque aqui Deixa eu mandar ele embora Na moral Eu recrutei esse cara Porque aqui Estava para revoltar Tchau Agora está normal Aqui Mais 5 Caramba Eu tinha esquecido Tinha um maluco Sozinho ali Bom Aqui os caras Estão morrendo de fome É muito arqueiro Mano Assim galera Eu odeio atacar Quando tem muito arqueiro No lugar Eu vou esperar Mais um turno Que eles vão começar A morrer de fome Aí eu vou poder Fazer o que eu quiser Euríamo Vem pra cá Vamos ficar aqui Nesse settlement Três cavalinhos Pra ajudar Três cavalinhos Pra ajudar É sempre bom Ter uns cavalinhos Pra ajudar A gente Essa revolta Tá ficando muito poderosa Tá ficando tipo Muito nível alto Tem problema não Nosso parça Aqui Do crime Deixa eu sabotar Esse exército Inimigo aqui Vespistar Porra 28% Vai dar errado 63% CMA Discórdia Vamos lá Beleza Talvez esse povoado Se revolte Já já Ou não Não dá pra construir Mais nada aqui Vamos só passar o turno Então Deixa eu ver uma parada Aqui na diplomacia Com quem eu posso Fazer paz Talvez eu tenha inimigos Não tem nenhum inimigo Que eu possa fazer paz Aqui Todo mundo me odeia A ponto de não Querer paz E aliança militar Curetis Não vai fazer Aliança militar Comigo Porque a minha Confiabilidade Tá baixa Desleal Chega então Eu vou fazer nada Não Vamos lá Vamos lá Olha esse cara Ele tá querendo Me dar comida Em troca de pedra Dinheiro E bronze Olha Eu vou aceitar É uma troca justa Ele tem muita comida Caramba Eu vou aceitar Olha só O cara nos atacou O rebelde É um rebelde Sem causa Galera Ahn É vai ser um cerco Bonito Vamos lá Bom Eu vou fazer a defesa Bem aqui em cima Eu coloquei todos os Slingers E arqueiros Aqui Por onde o inimigo Virar Eu não tenho a mínima Ideia Mas a defesa Melhor Seria aqui em cima Mesmo Melhor Seria colocar Todo mundo aqui Porque Se eu posicionar Ali pra baixo É da merda Agora O meu maior problema É essa lateral Aqui Tipo Se o cara vier por ali Não tem problema Porque aqui Ele fica preso Né Mas aqui No lado Mano Vamos só avançar E ver o que que rola Talvez A gente consiga Fazer um estrago Aqui Vamos atrair Esses caras Vamos fazer um negócio Vamos usar Os lacônicos E o machadeiro Pra cá No meio Pra fazer eles Virem pra cima Pelo meio Se funcionar Que eu acho Que não vai A gente Faz o vale Da morte Aqui Com os Fundeiros E todo mundo O ruim é que os arqueiros Não acertam Porra nenhuma Né Vamos lá Com os arqueiros Pra cá Talvez os Fundeiros Acertem Deixa eu fazer Uma parada Aqui Talvez Ah Eles estão vindo Pelo lado Aqui mano Do jeito Que eu imaginei Vem pra cá Fica aqui Pra tampar O caminho Esses aqui Ficam aqui Eu vou botar Esses caras Aqui pra Pra dar Aquela Sabotada Né E segurar Os inimigos Um pouco Esses carinhas Fraquinhos Sem armadura Se a gente Se a gente Não lutar Essa batalha Direita A gente Vai perder Essa batalha Esses caras Vindo por aqui Vão perder Deixa eles Virem pelo lado Aqui Que eles vão Tomar uma surra Beleza Eles estão Indo pelo lado Do jeito Que eu imaginei Acho que eu vou Vim pra cá Ou eu venho pra cá Eu vou Vim pra cá Direto Não Vim pra cá Atrai eles Mas não vai pra cima Porque tem muito Escaramuçador Aqui Esses caras vão tacar Lança na gente Vai morrer todo mundo Melhor a gente Meter pedrada Aqui Mas Eu posso Utilizar O O general Na carruagem Vamos pra cá Vamos atacar aqui 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 Eles vão perder Olha isso Cara Tá voando pedra Aqui na cabeça Deles Aqui Eles estão Vindo por trás Pera aí Machadeiro Pra cá Então Tá um debuff De armadura Aqui Moral Já já Ele vai fugir Aí eu vou Pra cima dele Com a carruagem Beleza Ele fugiu Aqui Vamos pra cima Do inimigo Com a carruagem Não vai nem Precisa fazer O que eu tô pensando Aqui Que seria Que seria Uma luta Uma luta Uma luta Uma luta limpa Com estratégia Eu vou ficar Atropelando aqui Com a carruagem Olha isso Cara Carruagem É muito boa Cara É assim que se usa Carruagem Galera Pronto Esse cara Não volta mais Esse cara Não volta mais Vamos buffar Ataca pelas costas Aqui Vamos fazer o seguinte Fecha 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 Aqui Arqueiros Fecham Aqui Vai ser Assim Mano Vem pra cá Caramba Caramba Tá dando certo Aqui Vamos correr Pra cima Desses caras Aqui O ruim da carruagem É que eu tenho Que ficar Controlando Pra não Me fuder Aqui Vamos lá Vamos atropelar E matar um monte Aqui Caramba A lança Cara A lança Tá matando Tipo Metade Dos caras Aqui A pedrada Tá voando Os caras Aqui Tão morrendo Eu vou fazer Esses caras Aqui Fugirem Quando a lança Acabar Aqui Olha isso Cara Carruagem É muito Baneira Eu colocaria Uma carruagem No Menelaus Mas ele Não duelaria Ele não ia Fazer nada Do que ele Faz Que é o mais Interessante Ah Daria pra sair Da montaria Interessante Beleza Tá todo mundo Fugindo Quisemos fugir Não sei se vão Fugir por muito Tempo Beleza Aqui eles Perderam Ficou a caveirinha Aqui Será que eu devo Eu vou vir pra cima Desses caras Até a morte Acho que eu vou Fazer isso Vou perseguir Esses caras Até a morte Acabou a munição Beleza Se acabou Se acabou a munição A gente vai bater Então né Olha isso Ele meteu A lança No cara Não deixa Voltar Mano Não pode Voltar Tem que fazer Tem que fazer a caveirinha Tem que fazer a caveirinha Fecha aqui Rapaz Vou dizer uma coisa Quase ganhando Não fizemos a caveirinha Ainda dos caras Aqui Olha isso Cara Que chato Que é A gente atropela Os caras Mas não faz A caveirinha Deles Eles não vão embora Mano Eu vou sair Entupindo Esses caras De debuff Aqui já acabou Aqui já era Mano Acabou Acabou Eles fugiram Maluco Que batalha Fudida Eu vou matar Esse cara aqui Eu não vou deixar Esses insurgentes Ficarem vivos Não Vou matar Todo mundo Cadê Vou matar Esse cara Vou atropelar Esse maluco Não vou deixar Vivo não 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 dá pra matar O cara Na carruagem Mano Eu vou ter que Descer da carruagem Pra matar o cara Olha isso Desci Agora Matar o cara Agora Ele mata O cara Ah lá O cara Não consegue andar Tá preso Pronto Ele vai morrer Hades Claim GG Beleza Eu até que fui bem Vamos repor Vamos pegar comida Vamos repor De prontidão pro serviço Rebelião iminente Aonde? Calidão Ah, não é minha Não é minha essa região aqui É região do Do aliado meu, né? Mas é aquele negócio Mesmo ela não sendo minha Ela Ela ainda pode me afetar, né? Bom Diomedes não foi atacado Vamos quebrar aqui Expulsar os malditos Dardanis do nosso território Olha pra mim Toma Ok Ok Aqui já tá unificado, né? Vamos dar upgrade aqui pra não ter problema com invasão Nosso inimigo meio que vazou da nossa costa aqui Ele saiu daqui Eu vou pra cima deles Eu não vou mais ficar aqui Cadê os deuses? Me ajudem Poseidon, me ajude Preciso navegar no mar sem perder vida Ae Afrodite Resistência a dano pra todos os heróis Acho que isso não é útil Agora Vamos fazer uma Hecatumbe pra Atena Pronto Agora nosso bônus com a deusa Atena aumentou GG A Atena aumenta o dano que as nossas unidades de lança dão Esse exército aqui com 19 E esse aqui com 3 Eles não dão conta do nosso exército Por isso eu fui pra cima deles O Menelaus tá pronto Menelaus tá pronto pra brincadeira Vamos ir pra cá direto Menelaus é a Sparta Que felicidade, Aspira Conseguimos chegar aqui Lirnesso talvez seja uma cidade que eu não dê conta Eu vou iniciar o cerco com um e atacar com outro Ah, não deu, porra Aí vai Olha Eles tem Caramba Cara, os troianos O povo dessa região É muito forte Só tem um espadachim forte aqui Os gregos Os gregos meio que são Olha isso, cara Eu vou perder todos os meus machadeiros se eu atacar agora Acho que eu vou atacar mesmo assim Porque os machadeiros são descartáveis, né Vamos lá Traga-me a vitória Não tem problema atacar Atacar desse jeito Porque eu vou repor As unidades por um exército profissional Então não tem problema Beleza, e essa província é nossa Exército pequeno Às vezes é mais eficiente, né Então eu não vou ficar me preocupando com muita coisa aqui, não Pronto Veterano de batalha Mais HP Esse aqui não O pôr de nível Vamos lá Seis lanceiros Eu vou recrutar uns fundeiros Bem mais fortes aqui Vou fazer um exército defensivo com esse cara aqui Deixa eu ver os talentos dele Vida Dano Escudo Geraíra Fora de combate Tá Líder de homens Esse cara tem um exército Vai ter um exército defensivo Vamos recrutar umas unidades porradeira Cavalo Não Cavalo não vai ser útil aqui Gigante com lança Talvez Mas eu já tenho lanceiros Quero porradeiro, mano Eu quero gente perigosa aqui Tessalhos pelágicos com espada na mão Não sei Espada chin com armadura Acho que dois tá bom Pronto Vou vir pra fronteira desse lugar aqui Aqui, olha Aqui tem um templo de Apolo Legal Mas eu não quero Apolo como deus, não Apolo é o deus da boiolagem Eu acho que eu Acho que eu vou escolher Acho que eu vou escolher um upgrade aqui De melhoria de povoado Tipo Custo de recrutamento Essas coisas Pra gente não Não ter que se preocupar com grana e recurso Euristeu, meu caro Euristeu Os inimigos não querem, né Eles simplesmente não querem Serem Serem invadidos Será que eu posso Desfazer o cerco E atacá-los no campo de batalha Não vai valer a pena, né Vamos continuar fazendo o cerco Que eles morrem de fome Pelo menos quem tá dentro Morre de fome, né Vamos dar upgrade aqui Aqui também Cadê O Euríalo Acabamos com os rebeldes Acabamos com os rebeldes Morreu o rebelde Sem causa Morre todo mundo Eu vou subir aqui Vou começar a tomar as terras Desses caras Aqui em cima Vamos ver aqui Como é que a gente vai De talento Eu poderia ter feito isso antes Mas esse exército Não tinha condições De invadir Algum território Olha Carruagem Descaramossador Carruagem Corpo a corpo Acho que carruagem Que atropela É muito mais legal, né Pronto Carruagem que atropela É bem mais legal Com o general Quem mais ficou faltando Ah, tem esse cara aqui também Me assisteu Mata esse cara aqui Correu, né Filha da puta Olha pra onde ele foi Morre Ele deu um gritinho Ah Foi um gritinho engraçado, né Ah Aqui Eu acho que eu vou estar fazendo Só madeira mesmo Eu vou estar destruindo O último prédio O último povoado O último prédio foi foda O último povoado deles aqui Deixa eu só recrutar aqui Uma Nossa, não tem nada bom pra recrutar Caramba Não tem nenhum prédio de recrutamento Esse que é o problema De ir muito longe, né Quando a gente vai muito longe Acontece isso A gente acaba não tendo Condições de avançar O tanto que a gente quer Ah Teodoro O que esse cara tá fazendo Aqui mesmo Esse era o cara Que eu ia pôr Pra defender esse território Aqui, né Vamos fazer um exército Meia boca pra ele Teodoro Meu caro Três espadachins E dois lanceiros Merda Vamos lá Meu agente Eu tenho bônus de bufar O próprio exército, né Que reduz a manutenção De todo mundo Caramba Destruíram a cidade de Gargara Que porra é essa? Destruíram a cidade, cara Vamos despistar o Pares aqui Estamos quase chegando em Troia, mano Talvez em dois vídeos Se a gente zere Despistamos o príncipe Pares Nosso agente O pôr de nível Acho que o Pares Vai ficar um turno Sem poder andar agora, né Alcance de movimento GG Carai Que agente Filha da puta, né Só sujeira Nesse episódio aqui Decreto Acho que Dízimo de comércio É melhor Pra gente conseguir Conseguir o que a gente quer aqui A revolta Que vai acontecer Vai acontecer revolta No meu settlement Aí é foda, né Vamos isentar de Nossa, isso aqui Tá gerando 500 de bronze Sozinho Aí é foda, né Doido Aí é foda, né É esse lugar Que tá mais gerando bronze aqui Eu não sabia Tá Acho que eu vou recrutar Um general aqui Deixa eu revoltar Aristoculo Não Eu quero um cara nível alto Esse aqui Pronto Entra aqui Vou ficar com esse maluco Nível alto aqui Ele vai cuidar do lugar Moral pras unidades Deixa eu ver aqui Prece de Atena Não Disciplinador Renda por saque Que aí eu posso saquear A terra dos outros Caso eu precise Aqui Vamos recrutar Umas unidades Pra defesa Pronto Se tiver uma revolta aqui Eu mato todo mundo Rapaz Vou passar o turno de novo Que eu tô sem dinheiro Os caras querem minha pedrinha Olha Eu queria ser aliado De Macedônia Eu não queria ser inimigo Da Macedônia Eu acho que eu vou fazer Essa troca aqui com vocês Vamos lá Prece de Poseidão Atendida De prontidão ao serviço O herói que tava ferido Vamos lá Menelês 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 Pordocelena É minha Morra Esse exército Tá fresquinho né Esse exército Tá fresquinho Fresquinho Pro combate Eu vou investir Nessa província Porque eu preciso de ouro Ouro vai me ajudar A mudar O templo De Poseidon Que tá do outro lado Ali Eu posso recrutar Alguma coisa aqui Vou ficar sem grana Sem comida Daqui a pouco Se eu recrutar Alguma coisa errada Gigante arqueiro Não tô nem aí Pra gigante arqueiro Mano Qual que é a coisa Mais bizarra Que pode ter aqui Cavalaria Ah leva dois turnos A demorar muito tempo Vamos lá Não tem nenhum exército Defendendo Caramba Eu vou perder um arqueiro Porra Por que esses caras São tão fortes Cara Olha isso Os troianos Tem as melhores armaduras Os melhores Soldados Eu não sei se eu espero Acho que eu vou atacar Vai De qualquer maneira Eu tenho que substituir Os arqueiros Que a gente tá Que a gente tá fraco Aqui Pronto Tomamos a região aqui Que gera pedra Pra gente Vou ter que ficar Um tempinho Na minha aqui Vamos mandar embora Esses caras aqui Eles são muito fortes Mas tchau Vou ter que começar A recrutar Unidades mais poderosas Aqui Olha talvez Três gigantes arqueiros Quem sabe Vou recrutar Um gigante arqueiro Aqui em cima Tá o O call to arms Acontecendo Mas não tem problema Não Acho que eu vou esperar Deixa só o gigante arqueiro Depois a gente Recruta dois arqueiros Fortes Dial midens Dial midens Tá tranquilo aqui Olha esse cara Aqui embaixo Mano Que babaca Eu vou acabar com esse maluco Aqui Vai ser a saideira Galera Ah Nem preciso lutar Mano Bom É a saideira Mas vamos lá Vamos dar um show De carruagem Com eles Simbora Antes Olha isso aqui Mano Os espartanos São tão fodas Mano Pelo menos Parece que eles Estão usando A lança é de bronze Parece que a armadura É de aço Bom A gente já tinha visto eles Antes Mas eu nunca tinha parado Pra notar nesse detalhe A carruagem Essa é a melhor carruagem Que a gente pode ter A reforçada Me parece que Eles são bem fortes Também A gente só usa eles Em batalha Que a gente dá Auto resolve Mas o bônus de investida É escroto A moral O dano E eles ainda tem Resistência projétil Um pouquinho Vamos lá Eu vou usar as carruagens Com aquela velha estratégia Do martelo E da bigorda Quando eles baterem No nosso exército Eu vou atropelar Com a carruagem Vamos acelerar Ou eu posso usar A carruagem agora Pra atropelar os caras Antes deles chegarem Na gente Mas não tem espaço Aqui né Olha isso Não tem como Passar e manobrar Direito Então é melhor esperar Eu escolhi esperar Enquanto isso A gente aguenta Um tempo aqui A ira tá enchendo Fora de combate Porque a gente tem Uma passiva Bem roubada Não tem missile Do outro lado né Isso é bom Vamos cercar Esses caras aqui Ô caralho Bugado Ae Espartano Vem pra cá Cercamos ali Onde tem pedrinhas Vamos lá Vamos usar a carruagem Pra atropelar Quem tiver no caminho Tomara que a carruagem Não fique presa né É uma carruagem Pesada né Opa Tem gente vindo aqui Vamos colocar os espartanos E os machadeiros Aqui pra atacar Os montanheses Os caras vão tomar Uma surra Ó Ó Ó Carruagem Ficou presa Ficou presa Vamos ver aqui Ah consegue Consegue Passar Mas fica presa Vamos vazar daqui A carruagem Até consegue Dar um charge Mas ela fica presa Nessa infantaria Aqui Não é uma boa ideia Não Vamos vim cá Pra trás Por enquanto Não morreu ninguém Tadinho mano Atropela Todo mundo De uma vez Máquinas De guerra Vamos lá O charge Dos espartanos E dos machadeiros Vamos puxar Alguém que tá aqui Batendo E não deixar Ficar ali preso Pronto Tiramos o moral Do cara aqui Carruagem Tá aqui Vamos lá Aqui já 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 era Os caras já correram Da gente aqui Os espartanos Comeram a bunda Dos caras Aqui tudo Bate Será que a carruagem Melee Dá mais dano Se a gente Marcar pra bater Ou se a gente Passar por cima Dos caras Vamos testar Isso agora Se ela der mais dano Mirando pra bater Olha 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 O dano Até que foi alto Mas eu prefiro Simplesmente Atropelar Sinceramente É mil vezes Melhor atropelar Do que botar Pra bater Na moral Na moralzinha Vamos atropelar Agora todo mundo Aqui Maluco Olha quanta kill A carruagem Tá pegando É assim que se usa Uma carruagem Vamos lá Espartanos Os caras Estão voltando Aqui Os espartanos Sozinhos Matam todo mundo Olha o charge Dos caras Mano O charge Dos caras É mais forte Do que todo mundo Boa Morreu geral GG Vamos usar a carruagem Pra limpar Quem sobrou Agora Mata todo mundo Atropela Olha isso Cara Não precisa clicar Pra bater É a perfeita Técnica De matar Ó Ó É um atropelo É um stomp Pra cá Parece que tá Matando menos Que estranho Agora tá É duas atropeladas Que morrem todo mundo Né Duas atropeladas Já chamo o Samu Aê Vamos pegar A comidinha aqui Não preciso de mais nada A não ser comida Bom Protegemos a terra Do nosso aliado Micenas Tá a salva No próximo episódio A gente vai tá Tomando essas ilhas Aqui O tridente de Poseidon E é isso galera Obrigado por terem assistido Esse foi Total War Velozes e Furiosos Fui Tchau